O que é o Chapéu do Preston? Do Demolidor, mas que, bem, ele continua na mensal do Demolidor a partir da próxima edição, então digamos que fecha uma grande sequência e agora retorna no próximo vídeo, já até saiu a revista, eu tenho ela, mas no próximo vídeo eu falo sobre essa nova fase do Demolidor. E também, o Reinado do Demônio, como eu tinha falado no Homem-Aranha, na revista nova do Homem-Aranha, achei que aquele início da história tinha alguma coisa a ver com o Reinado do Demônio. Não, não tem nada a ver, já me falaram isso nos comentários e realmente não tem nada a ver e poderia ter essa ligação, mas enfim. Esse Reinado do Demônio foram publicados em seis edições, mais Reinado do Demônio Ômega, e eu diria que sim, fecha, faz um arco bem interessante do Matt Murdock, do Demolidor especificamente, com o encerramento do Matt Murdock, ou o encerramento do irmão do Matt Murdock, que também deixa margem para não encerramento, quem lê a revista vai entender, mas não é uma história só do Demolidor. Ela é um desenvolvimento, uma manipulação em escala que o Zadarski faz com aquela ideia do poder dos heróis fora de controle, que tem que ser regulado de alguma forma, seja com lei de registro dos super-heróis, seja com proibição dos adolescentes de serem super-heróis, aqui o rei do crime, como prefeito de Nova York, ele resolve, ele está puto com o Demolidor, ele teve uma frase razoável como prefeito, vários problemas, mas ele conseguiu a aclamação do público. E quando ele descobre que ele sabia a identidade desse seu arco inimigo, e de repente ele não consegue ler os papéis, os arquivos, ele não consegue entender o que aconteceu, sabe que o Demolidor manipulou isso de alguma forma, e resolve criar uma lei proibindo todo o vigilantismo na cidade. Inclusive criando uma certa milícia, ou oficialmente, são polícias oficiais, que são os Thunderbolts, que pode ter inclusive vilões ou heróis que resolvam fazer parte para prender qualquer um que não esteja, não seja dos Thunderbolts ou da polícia ou qualquer coisa assim. O vigilantismo é completamente proibido. Isso é uma releitura de grandes sagas da Marvel e de outros lugares também, mas que acaba sendo amplia na abrangência, ela é muito mais pesada do que as leis anteriores, porém ela é focada. Então é uma manipulação de escala, tanto para uma escala maior, quanto para uma escala menor. Escala menor em questão geográfica, porque é centralizado só em Nova York. E a gente vai acompanhar a primeira edição, que tem as quatro primeiras edições aqui, acho que são mais interessantes do que a segunda que dá a conclusão. Porque justamente aqui, quando o Wilson Fiske faz essa lei de registros, começa essa lei de proibição, começa toda a perseguição contra todos os vigilantes, chega-se à conclusão que não é possível vencer o Wilson Fiske simplesmente prendendo ele. Ele tem vários crimes, mas não existe nenhuma prova concreta que consiga tirar ele de um cargo tão poderoso e colocar ele atrás das gradas. Ele já esteve atrás das gradas. Como que vai fazer dessa vez? Bem, a gente está num momento de eleição, então cria-se um oponente. E o melhor oponente é um herói que tem a aclamação das massas. No meio disso, em paralelo a isso, o Wilson Fiske, sabendo que ele pode perder o cargo de prefeito, ele também começa a manipular a população de Nova York, manipulando a mente deles com o homem púrpura. E aí, bem, a história se desenvolve nessas esferas políticas que eu acho bem interessante, de tudo que vai acontecer, quem vai ser escolhido, enquanto o grupo tem que fugir de um lado para o outro, evitando ser preso, com essa polícia e os Thunderbolts a todo momento ameaçando todos os heróis em cada esquina. E de outra parte, tem essa construção de um novo, não de um novo herói, mas a utilização de um herói para se transformar num prefeito. Dentro das... ele vai ser um político e por ser um político ele consegue combater politicamente as outras... o Wilson Fiske. Tentar tirar o Wilson Fiske do cargo, sendo eleito ele mesmo. É interessante isso, porque vai discutir justamente a questão da democracia e é um tema tão presente nos Estados Unidos, por causa do Trump, e agora, esse final de ano, claro que os outros anos também foi só a ladeira abaixo. Mas desde outubro a gente vê como o presidente medíocre, que nunca era para estar nesse cargo, era para ter sido... bem, ele é... ele tem uma sucessão de problemas e crimes que ele vem cometendo nesses últimos 30 anos, começa a incitar as massas que apoiam ele por medo de um futuro que eles não conhecem, por manipulação de fake news, notícias falsas, essa criação de um cenário onde o governante atual manipula os seus eleitores para criar o caos total. Bem, vocês sabem de quem eu estou falando, porque eu estou falando do Brasil. E o caos gerado atualmente, politicamente, que a gente está vivendo, é justamente por um presidente que não deveria nem ser... nem ser um político, é um criminoso que está... que simplesmente não sabe... não sabe perder. Enfim, esse é o Wilson Fiske, embora o Wilson Fiske seja muito mais inteligente do que o boçal que a gente tem segurando a faixa e não querendo passar a faixa no fim do ano. Enfim, nessa situação, eu acho que o Wilson Fiske sabe trabalhar muito bem as questões... essas questões políticas envolvendo super-heróis, mas ele insere um lance bobo do Otto Octavius. O Otto faz um acordo com o Wilson Fiske, ganha um mega laboratório, que é o laboratório do Hidt Eichards, e lá ele chama Otto Octavius superiores de realidades paralelas, assim como ele entrou na mente do Homem-Aranha, outros Otto entraram na mente dos maiores heróis ou dos maiores rivais que eles têm em cada uma das suas realidades. Aí a gente tem um Octavius, um Octopus, com a mente de um motoqueiro fantasma, um com a mente do Hulk, e outro com a mente do Wolverine, até para fazer aquele paralelo e aquela referência ao novo Quarteto Fantástico. Mas é besta, sabe? Isso poderia ser completamente limado, ele não tem nenhum impacto aqui nas batalhas, eu acho que só a existência dos Thunderbolts já era suficiente. Então foi uma inserção idiota, uma inserção idiota. A história é bem legal, Reinado do Demônio, eu gostei de tudo que ela se desenvolveu, inclusive desse apontamento final, o que vai acontecer com o Wilson Fiske, o que vai acontecer com o Demolidor, o que vai acontecer com o novo Rei do Crime, que agora vai comandar a cidade, o que vai acontecer com esse novo prefeito, que é um ex-herói, ele continua sendo um herói, mas agora ele tem que... Putz, ele pegou uma cidade completamente destruída, com as leis completamente manipuladas, nesses últimos quatro anos, que o Wilson Fiske esteve à frente do poder, e agora ele tem que aprender que... ele não pode sair dando porrada em todo mundo, como ele fazia antes, como um super-herói. Ele vai ter que agir de uma forma a convencer os vereadores, toda uma classe política, a reverter várias das leis que foram criadas. Eu não estou querendo fazer nenhum paralelo, mas é justamente... A gente está passando uma situação muito parecida, que agora, esse herói que foi eleito, que eu não quero falar quem é, mas eu já dei várias dicas de quem possa ser, como esse herói vai conseguir fazer aquilo que ele deve para a população, as coisas que ele prometeu, se o governo que ele pega é tão destruído, física, moralmente, economicamente, ele tem tantas leis que foram prejudiciais à própria existência, que agora vai ter que reverter, isso não é tão fácil. Tirar um governo de um buraco infinito que foi criado sistematicamente com leis que destruíram a própria cidade, não vai ser tão fácil, mesmo sendo um super-herói. E, bem, o que a gente tem no nosso país não é um super-herói, obviamente, ele tem seus problemas, seus defeitos, mas é uma esperança de uma mudança, mas essa vai ser também uma mudança bastante complicada. Enfim, Reinado do Demônio acaba tratando sobre isso. Os Sercos Heróis são aqueles taíns que vão complementar, então a gente tem, nessas três primeiras edições, o volume 2 ainda não comprei, nem sei se vou comprar, mas o volume 1 tem o Soldado Invernal, o Homem-Aranha, nesse caso o Ben Ray, e o Superior Four, que é o Quarteto Fantástico Superior, que é justamente do Octopus, trazendo esses Octopus de outras realidades. O que o Chip Zadarsky faz, o Marco Quequeto, que é o desenhista, né, dessas edições, que foram os principais desenhistas da fase do Demolidor, o que ele tem de bom nessas histórias, esses taíns, eles são completamente dispensáveis. Eu acho que talvez o do Soldado Invernal tenha uma proposta mais interessante, ele tem roteiro do Colin Kelly e Jackson Lazing, eu não sei se eles vão estar juntos numa nova saga, ou num novo título do Soldado Invernal, mas é o Buck, tentando, indo atrás dos arquivos que o Wilson Fisk deve ter sobre ele, para ele saber mais sobre o passado. Aí tem um desenvolvimento onde o próprio Wilson Fisk está delirando, o Soldado Invernal está delirando, porque ele está tempos e tempos sem dormir, tem até uma narrativa gráfica interessante, que é do autor do Nico Leão, mas ela é bem à parte mesmo, não precisaria estar nesse reinado do demônio. A outra do Homem-Aranha é bestinha e a do superior, o Doutor Octopus, é também completamente dispensável. Enfim, esse foi o Reinado do Demônio, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o padrão do Prestes Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Presto Gábio, eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem o link da Amazon, que ajuda bastante o canal, e o próprio leitor, se você clicar no link da Amazon, você vai comprar as coisas por esse link, então vai me ajudar, porque o dinheiro vai ser parcialmente revertido para o canal, é pouca coisa, mas de pouco em pouco ajuda bastante, vai ajudar vocês, porque sempre tem promoção, eu comprei no fim, porque estava de 15 a 20% de desconto, então valeu a pena, e no fim, eu gostei, entra pelo link da Amazon, ajuda muito o canal, me siga no arroba o Presto Gábio, eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, também tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu faço com o Rafael, do Multiverso 28, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, sempre tem recomendações, episódios atemporais, então procura no Spotify Anchorage, ou qualquer outro agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.